Bom dia a todos e a todas, ou boa tarde, já não sei, boa tarde, bom dia, pois é, aos colegas da Comissão Estadual, presentes, aos colegas também da Comissão Nacional, deputada Luiz Erundina, e a muitos amigos queridos que eu sei que estão aí na plateia. Quero abraçá-los a todos e dizer da alegria revitalizante para mim e da honra de estar aqui presente. Antes das perguntas, uma palavra rápida, que o tempo não permite mais do que isso. Eu sou, como eu disse, Fábio, sou um professor, um velho professor e militante pelos direitos humanos há quase 35 anos e acho que é por isso que estou aqui. Meu papel na Comissão Estadual é um dos mais difíceis, um dos mais dolorosos e, por que não dizer, ainda que involuntariamente, um dos mais cruéis. é tentar reconstruir esses fatos e essa memória sobre a tortura na Paraíba. Não é fácil. E para não me demorar, eu diria que não é fácil imaginando uma situação em que qualquer pessoa que não passou pela tortura, estando diante de alguém que foi vítima da tortura, tente perguntar. Pergunta clássica. Eu imagino como você se sentiu. Ninguém, 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 imagina como um torturado se sentiu. Ninguém. Não façam essa pergunta. Ela não tem cabimento e é até desumano. Ninguém imagina o que passou um torturado. Não é por acaso o deputado Erundina que fez referência a esse tipo criminal, de crime de lesa à humanidade, que a tortura é um crime de lesa à humanidade, porque implica a destruição total das pessoas, desde o aspecto puramente moral até a destruição física, lenta, dolorosa, degradante. Então, repito, ninguém imagina como um torturado sofreu. É com isso que eu expresso o quanto é doloroso esse papel. Mas em prol do acesso à informação, que até uma lei para isso nós temos agora, em prol da reconstituição dessa história, principalmente com as novas gerações, saberem, terem consciência, até que ponto seres humanos como nós que estamos aqui, que devem encarar a sua vida, a luta pela democracia, pelos direitos humanos, pela cidadania plena e democrática, até que ponto seres humanos sofreram patrocínio? É difícil imaginar. Daí muitos tenderem a dizer que isso foi prática de monstros, desumanos e pessoas com personalidade sádica. A doutora Maria Rita, aquela que presente, é uma autoridade infinitamente mais competente do que eu para falar disso. Não tem nada disso. Até que podemos admitir que alguns têm essa personalidade. mas foi uma coisa planejada sistematicamente. Foi uma política de Estado. Isso está documentado. E os documentos estão aparecendo e vão aparecer ainda mais. Não tem nada de monstros com personalidade sádica, que sabiam muito bem o que estavam fazendo. Destituídos de qualquer sentimento de solidariedade, de compaixão pelo outro. Então, é importante a gente saber como é que esse mecanismo funcionou. Daí as perguntas. Que, às vezes, a gente tem que entrar em detalhes. Muito bem. Para terminar a minha intervenção, pontualmente, focando no tema do grupo que eu coordeno, queria saber, primeiro, do deputado, quero chamá-lo assim, se o senhor me permite, o deputado Francisco Iacir Lemos. No caso do episódio que eu já tinha conhecimento, já que o senhor narra no seu livro, sobre a sua tortura, algumas coisas me interessam. Por exemplo, o local, o espaço onde aconteceu aquele episódio que o senhor narra de tortura. O que é que eu estou querendo saber com isso? Foi um espaço encontrado de improviso, aleatoriamente, ou, pelo que o senhor observou, era um espaço preparado para isso. Isso nos interessa. À medida em que a tortura foi praticada nesse estado, tanto em instalações oficiais, como em espaços clandestinos. A doutora Ofélia Amorim, me interessaria alguma memória, se por acaso a doutora tiver, da atuação aqui em Sapé, de torturas de camponeses, de líderes camponeses, aqui mesmo na delegacia de Sapé. E aí, onde aparece muito o nome do coronel ou major, seja lá o que for, Luiz de Barros. Se a doutora tem alguma memória sobre episódios ocorridos aqui em Sapé. Eu digo testemunhos de outras pessoas com quem a doutora Ofélia teria conversado, se narram algum episódio, que tipo, que modalidade, que forma de tortura foi usada contra esses camponeses aqui. E a Neide, cujo depoimento cristalino, duramento cristalino, não é fácil falar e resgatar essa memória que ela resgatou para a gente aqui. É interessante também, no depoimento de Neide, a gente, eu vou insistindo bastante com isso, ver a extensão da tortura. Eu me refiro às vítimas indiretas. O sofrimento que famílias como a de Neide, né, atravessaram nesse período todo, com o desaparecimento de seu marido, de seu irmão, de seu filho, de seu parente, seja lá quem for. E essa pressão psicológica por agentes da repressão, são vítimas indiretas, podem nunca ter entrado numa sala de tortura. Mas não podemos deixar de considerar o depoimento dessas vítimas indiretas. Ela é muito importante para avaliarmos a extensão e a profundidade da tortura e as marcas que ela deixa até hoje. Então, no caso de Neide, eu faria uma pergunta semelhante. Há alguma memória, através de relatos de pessoas que presenciaram, no caso aqui no momento que o seu pai ainda estava aqui em Sapé, das torturas praticadas contra seu pai? Tem alguma memória sobre isso? Me interessaria também alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado e desculpe pelo tempo. Obrigado. 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 Obrigado.